Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, geminianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, gêmeos? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Também te convido a conhecer as nossas outras redes sociais arroba o Orhan e arroba irradiar-se, certo? E começando com o Oráculo dos Arcanjos, vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Já me conta o que você achou desse cenário novo e não esquece de comentar, porque você sabe que os vídeos aqui são publicados por ordem de interação. Então, se você deseja que na semana que vem o seu vídeo seja publicado antes, é muito importante que você interaja agora, neste momento. Certo, gêmeos? E bora ver qual é o Arcanjo que vem aqui trazer uma mensagem para você, que ele vem te abençoar, que ele vem te iluminar. É isso, é em gêmeos, né? Já ia falar escorpião. Olha, gêmeos, acabei de gravar escorpião, já ia falar escorpião. Eita, Arcanjo Metatron, que é uma carta linda, olha. Olha o poder de Arcanjo Metatron nessa carta, gêmeos. Ou seja, basicamente, gêmeos, Arcanjo Metatron, ele abre a sua leitura falando assim, escolha o que você quer que eu vou te ajudar. Você só precisa decidir o que é que você quer manifestar agora. Qual é o caminho que você quer ver crescendo agora. Decida isso e me chame. Faça a minha oração. Busque o contato comigo, que eu vou abrir as portas para te ajudar a tornar isso real. Eu tenho o mundo nas mãos. Eu tenho o poder para te ajudar a ser feliz e realizado neste caminho. Você só precisa escolher o que você quer e se conectar comigo. Basicamente, é isso que Arcanjo Metatron te diz. Então, se você, gêmeos, está perdido ou tentando fazer dez coisas darem certo ao mesmo tempo, Arcanjo Metatron pede para que você pare de desperdiçar a sua energia. Entenda que, por mais que você tenha muitas ambições e muitos sonhos e muitas realizações e muitos projetos a serem estabelecidos nessa tridimensionalidade, você precisa entender a linearidade do tempo nesta dimensão. Entendendo que eu vou viver todos esses projetos, mas num espaço-tempo diferente. Então, agora, o que é mais importante? Qual é o setor que eu mais quero ver crescendo na minha vida? Qual é o acontecimento que eu quero que se manifeste na minha vida? Não tenha medo de escolher gêmeos. Verbalize os seus desejos. Chame Arcanjo Metatron e verbalize o seu desejo, porque ele vai abrir uma porta para você. Coloque o seu desejo nas mãos dele e você verá esse desejo realizado. Aqui é tiro certo, tá? Direto e reto. Mas, se você ficar numa energia dispersa, se você ficar dando voz para distrações, para procrastinação, para, de repente, angústias, para, de repente, né? Tem uma energia aqui, gêmeos, que é uma energia que ela meio que te anestesia. Então, ela rouba a sua vitalidade. Pode ser uma questão espiritual, pode ser por conta do lugar que você trabalha, pode ser por conta das pessoas que você convive. Existem coisas ao seu redor que elas te sugam e elas te fazem se sentir perdido. Então, às vezes, você se sente sem chão. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se eu devo continuar fazendo o que eu faço. Não tem hora, gêmeos, que você se sente completamente assim, sei lá, parece que você está aqui e não está. É uma coisa meio aérea. Você tem uma tendência a ficar muito aéreo por conta de um lugar ou por conta de influências que você recebe físicas ou espirituais que te trazem essa falta de alicerces e certezas. Então, a primeira coisa é você recuperar o controle do seu campo energético e vibratório. É a primeira coisa. É de você blindar-se energeticamente e de você voltar a doar-se a sua espiritualidade e as suas orações. Porque a ajuda você vai ter. Não tenha dúvidas, tá? A outra carta que caiu pra você é a carta de Arcanjo Chamuel. Amado, estou ajudando... Ah, não. Não é possível. Arcanjo Chamuel também está aqui ao seu lado. Amado, estou ajudando você com o seu relacionamento de alma gêmea e espiritual. Nós temos dois arcanjos. Arcanjo Metatron e Arcanjo Chamuel. Que estão trazendo mensagens completamente diretas falando que estão te ajudando, tá? Então, assim, você só precisa fazer a sua parte, proteger-se energeticamente, elevar a sua vibração, confiar no movimento que eles estão fazendo, né? Pra você que está querendo um relacionamento sério, pra você que está querendo um relacionamento sério, pra você que o seu foco agora é encontrar o seu propósito, ou encontrar a sua pessoa, o seu casamento, pra você que quer casar, quer namorar. Arcanjo Chamuel vem trazendo um tchá! É isso. Uma flechada aí no seu coração. É o cupido, literalmente, cupido trabalhando a seu favor, gêmeos. Arcanjo Chamuel é o seu cupido. Então, se você está com questões associadas à vida afetiva, faça oração pra Chamuel. Se você está com questões relacionadas à vida espiritual, profissional, social, carreira, outras coisas, faça oração de Arcanjo Metatron. Se você está com tudo, faça oração pra todos os santos. Faça oração pros dois. Tá? Vamos ver o que mais. O que mais para gêmeos? Agora, a única dúvida que você não pode ter é se você está recebendo ajuda. Porque claramente você está. Claramente você não está sozinho. Tá? E existem espíritos de altas hierarquias olhando por você. O que mais para o signo de gêmeos, hein, Cigana Esmeralda? Qual é a mensagem para o signo de gêmeos? Os caminhos, escolhas. Defina qual é a direção que você quer ver desenrolando aí na sua vida. A carta dos caminhos, ela vem trazendo a encruzilhada, né? Eu preciso fazer escolhas. Eu preciso definir as minhas metas. Eu preciso começar, né? Eu preciso sair dessa dúvida. Será que eu faço isso primeiro? Faço aquilo primeiro? Será que eu vou por aqui? Escolha um caminho e vai. Vai até o final. Porque vocês podem ter uma tendência a abrir dez portas ao mesmo tempo e não ir no final em nenhuma delas. Então, o melhor do que você abrir dez portas e não finalizar nenhuma, é você abrir uma e ir até o final naquela porta. Tá? Então, é não abandonar projetos. É estabelecer metas e propósitos a serem cumpridos e só para quando cumpre. Tá, gêmeos? Virou aqui e tá querendo... Tem uma carta sambando aqui. Vamos ver qual é essa carta que tá sambando? A carta do aviso, ó. Ela ficou aqui, indo pra lá e pra cá na minha mão. Que é uma carta de prestar atenção e é uma carta de oportunidades. A torre. A torre. Mais uma. Os desgastes. Realmente você precisa se proteger espiritualmente. Tá? Olha aqui. Os ventos. Tem uma energia aqui rondando você. E faça um decreto. Eu não permito que nada que não seja luz entre ou permaneça no meu campo energético. Eu ordeno que tudo aquilo que não está sobre a ordem crística e que não seja luz se retire agora do meu campo energético. Porque eu sou o eu sou. Porque eu sou a vitalidade. Porque eu sou a abundância. Eu sou o amor. Eu sou a prosperidade. Eu sou a fé. Eu sou a realização. Eu sou o foco. A determinação. A criatividade. A inteligência. E sendo consciente do que eu sou. Nada aquilo que não pertence a mim poderá impactar na minha vida negativamente. Porque existem aqui energias que estão trazendo pra você um cansaço muito grande. Um cansaço que não pertence a você. São energias que querem te tirar do seu caminho, gêmeos. Você está sendo vítima aqui de algum tipo de vampirização energética. Ou você está recebendo indiretamente energias ou respingos das escolhas dos outros. Sabe? Agora você precisa se proteger aqui contra essa energia. Você precisa entrar num processo aqui de autocuidado. A carta da torre, perceba que ela vem falando que você precisa se cuidar. Você precisa entrar num processo de casulo. De se reconectar com você. De se reconectar com a sua espiritualidade. De colocar os seus pés no chão de novo. De sair dessa energia tão embriagada, tão turva. Sabe? Crise de personalidade. Crise de insônia. Crise de ansiedade. Sabe? Essa energia não pertence a você, gêmeos. Encontre as suas raízes. Volte pro seu eixo. Entre num processo aqui. De estudos. De reconexão com o próprio eu. Com a própria missão. Com o próprio propósito. Você precisa voltar a elevar a sua mente para o seu eu superior. Eleve seus pensamentos e a sua vibração. Pra que você vença esse cansaço. Ou pra que você vá além deste medo. Né? Tá? O que mais para gêmeos, por favor? E é? Olha aqui a confusão. Os ventos. Esse olho gordo em cima de você. Amor de Deus. Sete de ouros. Quatro de ouros. Quatro de ouros. Quatro de ouros. Quatro de ouros. Oito de copas. Dez de espadas. Bom, perceba que aqui nós temos os caminhos com o sete de ouros. Eu realmente preciso parar e analisar as minhas possibilidades. Pra onde é que eu tô indo? Por que é que eu tô indo? Quais são as coisas que eu tô alimentando? O que é que eu tô fazendo? Eu preciso olhar pro meu caminho, pra minha jornada, pro meu dia a dia. E entender pra onde é que tudo isso está me levando. Eu quero ir pra esse lugar? Qual é o projeto que eu quero ver se realizado primeiro? Né? É o momento de você reavaliar as suas atitudes. O seu trabalho, as suas amizades, as suas relações. O momento pede reavaliação. E você entrando num processo aqui. De começar a perceber que muita coisa precisa ficar pra trás. A carta do quatro de ouros, ela vem trazendo você voltando pro seu alicerce. Você voltando, se a gente coloca ela com a torre, né? Que é você precisando, ao mesmo tempo que deixar pra trás muita coisa, limpar um processo de limpeza, um processo de filtragem, né? Ela fala sobre você voltando a se conectar com a sua zona de conforto, com o seu ponto, com as suas raízes, com o seu ponto de equilíbrio, né? Com as suas raízes, sabe? Olhando pra tudo que você já alcançou. Olhando pra tudo que você já realizou nessa vida, sabe? Pra que aí sim, depois, eu consiga deixar fazer um movimento de retirada, né? Eu consiga fazer um movimento de me dedicar a outras coisas. Mas é como se gêmeos agora precisasse parar e entender aonde se está. Você tá tão... Tem uma energia tão confusa, uma energia tão... Sabe? Enfim, me falta palavra. A palavra tá na ponta da língua e no meio. É uma energia assim... Que não tá deixando ver o que tá na sua frente. Então é o momento agora de respirar mesmo. Eu posso falar sim de geminianos tendo crises de ansiedade mesmo. Algum tipo de transtorno aqui mental, tá? Que tá te gerando aí uma aceleração interna. Você já é assim naturalmente, né? Mas agora tá demais. E vai chegar o momento de você virar as costas pra tudo isso. Mas primeiro, antes de virar as costas pra tudo isso, eu preciso entender o que é tudo isso. Eu preciso entender o que é... Qual é o momento que eu tô passando. Quais são as influências que estão me atingindo. Sabe? Pra onde é que eu tô indo. Então você precisa desse processo de se lembrar de muita coisa. Pra que aí depois você consiga se distanciar de tudo aquilo que você reconhece que não é mais o que você quer. Tá, gêmeos? O que é mais para o signo de gêmeos, por favor? Ó, quis virar a sacerdotisa, ó. Quis virar e ficou aqui. É um processo de olhar para as próprias sombras. É um processo de introspecção que você precisa entrar nessa semana. Pra olhar para as suas angústias. Pra se conectar mais com a espiritualidade. Pra trabalhar novamente esse autoconhecimento e enxergar essas forças ocultas que estão aqui atuando no seu campo. Tá? Tome um banho de descarrego aí, ô gêmeos. Tome um banho de descarrego, ó. Você precisa recarregar literalmente as suas energias. Um tempo de pausa necessário para recarregar as energias e pra botar a cabeça no lugar. Tá? Literalmente você precisando botar a cabeça no lugar, ó. Reconhecer, né, os seus limites. Mas entender o que não se pode, sabe? É aceitar o próprio momento. É aceitar o próprio tempo. É uma semana de aceitação. Porque eu preciso primeiro aceitar pra depois transformar. Eu preciso primeiro entender pra depois modificar. E aqui nós temos um 10 de ouros. Tá? Então, há uma reestruturação muito grande pra acontecer na sua vida. Existem bloqueios a serem superados aqui. Mas eu vejo você muito perdido. É uma semana onde você tá com a cabeça mil. Literalmente. E você precisa parar e botar a cabeça no lugar pra você não surtar. Pra você... Pra que essa bola de neve não cresça ainda mais. Porque há uma movimentação e a estruturação de um movimento pra acontecer. Que vai te colocar numa zona de maior possibilidade. Mas antes disso aqui acontecer, tem tudo isso a ser trabalhado. Certo? Então, puxe aí as forças de Arcanjo Metatron, de Arcanjo Chamuel. Invoque essas forças pra te ajudar na resolução desses dilemas. Certo, gêmeos? Essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.